Ainda falando sobre esse crime em Alpercata, a motivação pode ter ligação com o crime de tráfico de drogas. A cabo da PM, Faine Souza gravou um vídeo. Durante diligências aí, na tentativa de captura de autor identificado de bala 4, nós logramos êxito e repreenderam uma boa quantidade de droga, munições, alguns telefones celulares e uma quantia em dinheiro provavelmente proveniente do tráfico de drogas, local lá já conhecido como ponto de tráfico de drogas, onde existem várias denúncias em que os moradores estariam traficando no local e, coincidentemente, a residência de um autor identificado do bala 4 ocorrido na data de hoje.